Música Ricardo Otaki, pela primeira vez estão sendo mostradas aqui no Brasil esses desenhos, essas aquarelas, guaches de Kurosawa, mais conhecido como cineasta. Fala um pouco pra gente desse lado, desse aspecto desse cineasta tão desconhecido pra gente. Bom, o Kurosawa foi o maior cineasta japonês na época áurea do cinema japonês, nos anos 50, 60, 70. E depois disso, inclusive, o próprio cinema japonês ficou sem aqueles financiamentos dos grandes estudos que eles tinham. E o próprio Kurosawa teve dificuldade de fazer filmes. E aí ocorreu o seguinte, ele, que já tinha sido uma espécie de um jovem artista plástico, chegou a fazer exposição de artes plásticas, quando ele tinha 20 anos, um pouquinho menos de 20 anos, e antes de ele decidir ser um cineasta, ele resolveu, então, escrever todos esses filmes. E chegou uma hora, em 80 e pouco, em que ele teve dificuldade de obter o financiamento pra fazer o filme. E esse filme foi o Kaguimusha. Então, tava muito difícil de obter patrocínios, financiamentos, então, ele chegou e pensou o seguinte, bom, pra não perder esse filme aqui, tudo que eu já pensei, e pra deixar registrado, né, tudo aquilo que eu pensei pro filme, então eu vou desenhar todas as cenas desse filme. E aí passou a desenhar todas as cenas, cena por cena, né, em desenhos como esses que estão aqui. Esse aqui é de outro filme, mas ele foi desenhando cenas em papel mais ou menos de 40 centímetros, assim, e com isso, então, ele registrou o filme inteiro, né, em desenhos. Então, foi a partir de Kaguimusha que Kurosawa passa, então, a fazer a história, o storyboard em desenhos e guaches, mas ele faria isso depois com outros filmes também. Exatamente, isso aí foi o primeiro filme dele, e depois ele começou a fazer isso, né, com o Han, com os sonhos, com o Dodeskadeira, com o Madadayo, então, ele foi, ele fez de seis filmes, né, é porque ele gostou da brincadeira, né, de registrar tudo, e o homem desenha muito, né. Muito. E depois, o que é fantástico, é que ele não só desenha muito bem, ele consegue registrar tudo aquilo que ele quer mostrar na cena, tudo isso, mas também tem uma coisa fantástica, né, que ele dá a atmosfera que ele quer. O desenho, né, coloca aquela atmosfera. A atmosfera é assim, não pode ter sol, tem que ter um pouco de nuvem, tem que ser uma coisa mais, mais sóbria, né, e ele consegue colocar isso no desenho. E ele consegue também, em desenhos específicos de personagens, como, por exemplo, esses que estão aqui, ele consegue mostrar exatamente a psicologia desse personagem. Ele coloca o rosto dele, né, exatamente como é que deve ser, os gestos, né, que ele tem, um pouco o gesto que faz parte da psicologia, né, desse personagem. E aí ele aproveita para resolver todas as questões do figurino. Então, o figurino, ele desenha exatamente o figurino, como é que deve ser, tudo, né. Então, o desenho tem informações incríveis, né, as coisas todas que ele vai pensando, né, e com isso, então, o filme fica totalmente amarrado, né, no próprio roteiro, no próprio projeto, né, as coisas visuais todas, né, as falas nem se comentam, fica tudo escrito, né, mas a parte visual também fica toda registrada, né. Então, e ele era muito rigoroso, né, era extremamente rigoroso, e ele era muito detalhista, né, então, apesar de ele fazer aquelas cenas abertas, né, imensas, né, com 500 figurantes, né, na peça, aqueles samurais, né, participando, né, de uma batalha, né, então, tudo isso aí, ele fazia com muito detalhe, né, e fazia, e aí a gente pode ver no livro que foi lançado, também, no dia que inaugurou essa exposição, nós lançamos um livro que foi escrito pela assistente dele durante 50 anos, então, é uma pessoa que seguiu o Kurosawa em todos os filmes, sabia exatamente, né, o que ela tinha que fazer, né, e foi uma coisa, assim, muito interessante, porque ela conseguiu depois registrar essas coisas e as ideias que o Kurosawa tinha, e todas as impressões que ela tinha do Kurosawa, né, estão registradas nesse livro que nós lançamos na sexta-feira, que, que, numa edição da Cossack Naif. E esses desenhos, aquarelas, pinturas, pertencem à coleção pessoal da família? Onde eles estão no Japão? Olha, eles estão guardados juntamente com os filmes. Tem uma empresa, é uma empresa comercial, uma empresa de direito autoral, né, que guarda todos os originais dos filmes, né, e eles também guardam os desenhos, né, e nós tivemos que negociar com eles, né, quem nos levou até essa empresa foi justamente essa assistente do Kurosawa, né, que escreveu o livro, e quem lê o livro, então, vai poder admirar essas, essas pinturas, essas aquarelas, guachas que a gente está vendo aqui, ou o livro não contém tanto o que está aqui na exposição? Não, os desenhos estão no catálogo, na exposição. Nós fizemos um catálogo, né, com todas as reproduções de todos os desenhos que estão aqui, são 80 desenhos. Agora, no livro, está a impressão da assistente dele, né, sobre o Kurosawa, né, e lá, curiosamente, tem desenhos também, mas são desenhos que essa assistente fez, né, são desenhos muito bem feitinhos, bonitinhos, né, e que foram feitos por ela, né, e que dão também o ar, né, que tinha no set de filmagem, né, que mostrava o Kurosawa lá, né. Obrigada pela entrevista.